Aí, abençoado, chegamos aqui Rio Pirajuí Rio raso, mas Não se engane com esse rio, tá? Aqui tem o tal do peixe Pacu, Piau, tem muito E é isso aí hoje Fazer uma pescaria aqui Vê o que é que nós pega Eu e o Léo Léumos na jornada hoje Aqui, no Piau, não quis vir Estava cansado O tempo tá meio escroto Muito vento Isso já vai esfriar do novo, tem que aproveitar É, já peço pra vocês curtirem Compartilhar o vídeo, ajuda a nós aí Rumo a um milhão Demorar, mas não tem pressa não Vamos chegar lá, se Deus quiser Que Deus venha abençoar todos nós Que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos proteger Que Deus venha nos conceder Sua proteção, sua misericórdia Que Deus venha nos perdoar Pois somos vários pecadores Somos carentes e necessitados Das mãos de Deus sobre nossas vidas Porque sem Deus Ninguém é nada Ninguém Ninguém, gente Complicado Sem Deus O cara pode até Até conseguir viver Agora, viver sem Sem Deus Mas se o cara morrer sem Deus O cara tá lascado Então, a gente Se apegar a nosso Deus mesmo Ainda mais nos dias de hoje, né Então, vamos lá, gente Bora pra pescaria Sem mais Sem mais falatório Se Deus quiser O bambu enverga hoje Vamos tentar pegar uns Umas lapas de pacu Pra vocês aí Piau Guaçu Vão de Guaçu Tabarana Dourado Já peguei nesse rio O que bateu na ponta da linha Beleza? Deus abençoe Sem exceção Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo Opa! As gaias Olha O cara camparam aqui e deixaram um lixeiro da bexiga Mas é isso aí Deus abençoe Bora pescar É hora da verdade Gente, tá bem calor, hein Diz que vai esfriar Mas tá um calor hoje Olha O bambu ali tá empupido Vou pegar Será que tem? Cheio, gente O bambu ali Olha Eu pego aqui Lá pra arriba Lá Eu vou jogar aqui No meio dessas gaiadas Ver se eu pego Um Fundinho aqui, ó O lugar deles, hein Se vai dar Eu não sei Nada O lugar deles Tô pescando Lambari Lambari Vai Chato Aí, pessoal Tô indo aqui Galera Tô pescando pra arriba Lá Lá Lugar Bom da bexiga No meio dos paulo Lá Aqui também é um lugar bem bom Tentar pegar algum pião aqui, ó Baixo dessas gaiadas aqui Tentar chegar bem quietinho, ó Que é meio fundo aqui, ó Sabe o que tem aqui? Lugar de parkour Tem essas frutinhas Baixo dessas gaiadas lá Vamos lá na cabeça Tentar ficar quietinho aqui, ó Tentar ficar quietinho aqui, ó Esperar os bruxos chegar Vem lá, ó Vem lá no meio dos paulo Para de cá Fedor de bicho, rapaz É um lugar do peixe aqui, viu, gente Mas tem lambari demais Tem que pegar um lambari Para cortar Não vai ser difícil Rapaz Que fedor Vou falar para vocês Se tem um bicho aqui perto Vixe, já roubou isso Doido para dar um Trampial bruto aqui É um parque, hein Essa varinha redobra É o lugar deles Bombari chegou Mano, o peito tá cheio de lambari Tem um piauzinho safado aqui, gente Malandro, malandro Sip, bicho é o vejo aqui Bicho, bicho é o vejo aqui Bicho é o vejo aqui Bicho é o vejo aqui Lambari deixa, ó Chegou lambari chato Ó, ó a anta lá Ó lá Rapaz, isso é fundo ou não é fundo aqui? Uff Olha Rapaz, aqui é um lugar piado Porque a gente não pegou Outro lugar Pessoal, quem quiser comprar a ripa aí Tô fazendo a ripa pra comprar uma GoPro pra parar com esse negócio, sei lá Três mil e pouco Entra aí no Instagram e manda uma mensagem aí Pra gente tá vendendo aí uns Aliás, ripando uns boné dos clubes, beleza? Vamos pescar com Vou sair do 0 a 0 logo porque tá feio aqui Aí, o lugar do piau Tô dentro da água que caga no peito aqui Vou ver se eu pego o piau aqui nesse canto aqui, ó Lambari tá lotado Lambari, quem sabe aquelas manjubas nojenta, gente? Elas não deixam os lambari grandes chegar Deixam-se Ela se taca, ó Você taca na água e ela já começa a morder isso Ai, puxa o piauzão Ele pega um piau aqui, o piso ele é feio Ah, peixe veiaco, caramba Rapaz Tinha que nem pegar nada hoje Olha o primeiro aí Guardar aí pra mim usar de isca Pra ver se eu pego um piau Pescaria difícil, vamos pegar mais Ó Tá pego, ó Quero ver eu tirar Vê o da pauleira Pega, vai Ai, solta Tira esse peixe aí se dá trabalho pra mim Tá pego ainda Pra minhoca, olha Olha lá, olha lá Vê lá Piau tá lá Deixa eu tirar ele Pinhoca e tudo Olha lá Como é que eu vou tirar agora esse piau? Fala pra mim Pinhoca Não sei se ele tá pegando Pera aí Deixa eu dar um jeito aqui É fungo pra caramba Pera aí Tá ficando tudo errado Pera aí Deixa eu pegar ele aqui Desculpa pela má gravação Mas O companheiro subiu Olha o tamanho do bruto Primeiro do dia Na pauleira Soltar o bicho Pegar o Mano aí, ó Tudo torto Bonito até, ó Soltar ele aqui Pera aí Ó, tá pegando assim Vem Isso, agora é embora Vem, tá pegando assim Pra lá de novo Pra da pauleira de novo Esse tem outro Eu não sei se eu cheguei a espantar Não sei se não Vamos lá de novo Vamos lá de novo Uma hora que tem a outra Se eu pegar Tem que entrar dentro Vem, tá pegando aqui Vamos lá de novo Vem aqui embaixo aqui. Ó, ó, lambari, cheio de lambari. Isso é louco que roubo isso, cara. Tem lambari. Olha o lambariçado chato. Que demais, menino. Eles não deixam os pacus chegar, os piaus. Vou pegar piaus só no meio da pauleira. E o vento ainda, pode ajudar? Ó. É o lugar do peixe aqui, ó. Lambari. Vai ser difícil pegar um piau aqui. O piseiro aqui é grande. O que eu quero que é isso? Eu quero que o piseiro bagunçasse para eu entrar aqui dentro e pegar esse peixe e tirar. Esse lambari deixa, ó. Nossa, eu quero que pegue um piau aqui. Ó, o lambari deixa, danhado. Ó, ó o lambari. Pior na ponta da vaga para vocês verem, ó. Difícil pegar enquanto é que você manda uma baria assim. Pior não chega nem com a bexiga. Agora eu quero ver, hein, gente, para ir ao lambari. Tá tão peixe grande aqui. Eu vou me enroscar para entrar aqui dentro, hein. É, tem um piau bruto aqui, ó. Olha a barulha. Olha a barulha. Olha a barulha. Barulha. Ó. Ó, peixe sem vergonha. Rapaz, tem um grande aqui, hein. Vamos ver se ele roubou a isca. Ai, me levou para ele do pau. Agora lascou. Ai, não acredito nisso. Solta. Solta, piau. Rapaz, tem um puta de um piau aqui, gente. Vou pegar ele. Um lambari. É, ruim para fisgar aqui. Não dá tempo por causa da gaiada. Se ele estiver aqui, eu vou fisgar ele. Pega ele, ó. Ó. Olha o tamanho desse piau, cara. Olha o tamanho. Olha a encrenca que eu fiz. Olha a encrenca que eu fiz. Olha. Olha a encrenca. Paz, como é que eu vou pegar esse piau agora? Me fala. Olha o tamanho disso. Olha. Aê, garoto. Olha só. É lambari. Não dá para o rio, não, cara. Olha o tamanho desse piau. Você está louco. Não lambari, ó. Olha aí. Persistência é a chave da história. Olha o tamanho. Vou soltar o bicho aqui. Tá, completamente sol. Vamos analisar como é que está. Põe a mão aqui na... Olha o dedo, já tirou. Olha aí, já tirei. Vamos soltar ele. Calma, rapaz. Calma, bravo. Vou pegar outro aí. Vou tentar pegar outro aqui embaixo das galhas de novo. Bora lá de novo tentar pegar outro. Lambari nem ia pegar nunca, gente. Ou não lambari, ou não minhoca. Quer dizer... Vamos ver se vai pegar outro aqui. Daqui a pouco nós... Já tem outro aqui, já. Rapaz, se eu falar para vocês que tem outro puxando aqui, já. Se fosse um lugar tão ruim, se fosse uma parada, era fácil. Mas tá. Deixa aqui. Deixa ele carregar. Daqui a pouco eu arrasto o outro aqui. Pega, eu mostro para vocês. Olha aí, gente. Que lugar top, cara. A ponte antiga, velho, aqui. Vou ver se tem algum piau perdido aqui. Ia pegar um douradinho só para ver o piseiro. Nossa, borrachada é chata. Eu vou atravessar o piseiro. Vou atravessar o rio e pôr o outro lado. Corredeirão na fora. Que é fundo aqui, cara. É, após o céu. Arrasa, cara. Crenca, hein. Que é fundo aqui, velho. Certo, tá, velho. Gelado, cara. Olha aí, ó. Sai do lugar que não arrasa. Brincando, hein. Brincando.